Recentemente eu soltei aqui no canal um vídeo com as tendências que eu não gosto e não vou usar nesse inverno. Mas hoje eu vou contar pra vocês quais são as que eu gosto e que eu já tô usando. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Já saiu aqui no canal um vídeo contando quais são as 4 tendências desse outono e inverno que eu não vou aderir, seja por não ter gostado ou por não combinarem tanto assim com o meu estilo. Hoje eu vou contar pra vocês o contrário, quais são as tendências que eu gostei, quais são as tendências que eu já tô apostando. E digo já tô apostando porque mesmo estando em casa, pelo menos uma vez por semana, duas vezes, eu gosto de me arrumar, colocar um lookinho que me faz sentir bem, porque eu sinto que eu fico mais produtiva, eu sinto que dá aquele up na autoestima. Eu acho incrível como colocar um look que a gente gosta tem esse poder assim de melhorar o nosso humor, então de vez em quando eu tô fazendo isso pra não ficar todo dia no look pijama ou look muito desarrumadinho. Bom, antes de começar, já comenta aqui pra mim quais são as tendências que você tá gostando e que você já tá usando. Eu vou começar falando da primeira tendência que eu tô amando, que é o cardigan. E aí vocês devem pensar, mas e ah, o cardigan não é usado tipo sempre? E sim, todo inverno, toda meia estação, começou a bater aquele friozinho, a gente já tem o costume de usar o cardigan. Eu sempre levo um na bolsa quando eu vou sair pro shopping ou quando eu vou sair vou ficar até mais tarde na rua, porque se bater um friozinho, coloca o cardigan por cima do outro look que eu tô e já fica ótimo. Mas como tudo na moda, esse ano o cardigan veio com uma releitura, com uma pegada mais diferente. A ideia é usar ele fechadinho, como eu tô usando esse aqui, e não como uma sobreposição por cima de outras peças como a gente usava antes. Mas isso não significa necessariamente que você tem que comprar um cardigan novo. E isso é o mais legal, você pode pegar uma peça que você já tem no seu guarda-roupa e fazer essa releitura. A gente tem duas vibes de cardigan esse ano e as duas tem uma pegada assim bem anos 90. A primeira delas é o cardigan cropped, que é quando o cardigan é mais curtinho, assim, boceando um pouquinho da barriga, e aí sim, provavelmente você vai ter que comprar uma peça nova, a não ser que você consiga cortar o seu e costurar, fazer uma bainha direitinho, porque se deixar sem bainha, vai acabar desfazendo a peça. Mas a outra ideia é pegar aquele cardigan que você já tem em casa, fechar até em cima e colocar por dentro de uma calça de cintura alta. Se ele for um pouco mais folgadinho, não for tão acinturado, fica mais legal, mas não quer dizer que você não possa usar o mais acinturado se for o que você tiver também. E dá pra usar tanto assim com gola redondinha, quanto com gola V, todos eles estão super em alta, é uma peça super legal, porque é super confortável, então é ótimo pra gente usar em casa e ficar bonitinha, arrumada e elegante. A segunda tendência que eu amo, que eu já tô usando desde o ano passado, usei no verão também e vou continuar usando agora, são as mangas marcantes. Mangas bufantes, mangas mais amplas, mangas com ombreira. Os ombros bem marcados estão com tudo, e eu amo, acho super lindo. Eu acho que um blazer com uma ombreira assim, com base marcadona, dá aquele ar super imponente pro look, sabe? Super poderoso. Enquanto uma camisa, uma blusinha com uma manga mais fofinha, uma manga bufante, traz um ar mais delicado também. Então assim, a manga marcada tem pra todos os gostos. Uma peça que eu acho que é bem legal de apostar agora pra esse outono inverno, são os suéteres e os moletons com manguinha bufante. Acho que isso é um tipo de peça que a gente vai conseguir usar bastante em casa, por serem super confortáveis. E depois, combinando com uma calça jeans ou até com uma calça social, também vão ficar super bonitinhos. Agora vamos falar do pullover. Eu não sei se existe um nome em português pra pullover. Colete de lã, talvez? Enfim, eu conheço como pullover mesmo. Se você conhecer por outro nome, ou souber qual é o nome que se fala em português, comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Mas resumidamente, pra quem não sabe o que é, são aqueles coletinhos que os vovôs usam por cima de camisa. Eu acho super fofo, acho que traz uma pegada assim, meio colegial, meio vintage. E tá super em alta. Vi muita referência no Pinterest do pessoal usando por aí. Acho super bonito e é sim o tipo de peça que eu quero aderir. Pra mim, o mais legal é combinar com camisa social por baixo e uma calça jeans. Porque daí a gente consegue pegar essa coisa do look mais social, mais arrumado, com o confortável do pullover, com uma coisa mais descolada, mais street do jeans. E aí se você combinar com um acessório mais elegante, tipo uma argola dourada fininha, por exemplo, fica super bonito. Nossa quarta tendência é o lencinho camponesa. Que é esse lenço, normalmente de cetim, que é amarrado em formato de triângulozinho no cabelo. Eu, sinceramente, acho que ele combina com uma vibe mais de verão, que é como ele tá sendo usado lá fora, né? Porque agora no hemisfério norte é verão, enquanto aqui é inverno. Mas, por outro lado, finalmente a gente aqui no Brasil tem a possibilidade de adotar as tendências ao mesmo tempo em que elas estão acontecendo lá fora, né? A gente não precisa mais esperar seis meses, né? Uma estação pra as tendências chegarem aqui. Ou, sei lá, dois, três anos, como acontecia antigamente. Agora, se a gente vê que o pessoal tá usando uma coisa lá fora, a gente já tem acesso a essa informação e já pode, ou arrumar um jeito de fazer com as peças que a gente já tem em casa, ou encontrar em Fast Fashion, que conseguem também trazer essas tendências super rápido pras lojas. E se lá fora o povo tá usando lencinho de camponesa, com cropped de lese, com shortinhos vintage jeans, o que o brasileiro faz? Adapta pro clima que tá aqui. Eu, por exemplo, tô usando com suéter, com moletomzinho e mão jeans. Acho que fica super bonitinho. E tem essa pegada um pouquinho mais vintage, então combina super. Mas eu entendo também que é uma tendência um pouco 8 ou 80. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Tem muita gente que acha que não fica legal com o corte, ou com o tipo de cabelo que tem. Ou que acha que não combina com o seu estilo também. Mas eu acredito que se você acha bonitinho, vale a pena testar, porque pode ser que você goste super. E é uma coisa muito legal pra gente usar naqueles bad hair days, né? Aqueles dias que o cabelo não tá tão legal, tá um pouquinho sujo, ou tá com uma textura estranha. Você pega, coloca um lencinho e... Fechou. Então já me conta aqui embaixo o que você acha dessa tendência do lencinho de camponesa. Você tá usando, você gosta, ou realmente acha que não é pra você. A próxima tendência que eu escolhi pra falar aqui é uma estampa que tá com tudo nesse inverno. Tá super em alta, que é o pied de pool. Ou no português traduzido, pé de galinha. Mas estampa pé de galinha, eu acho que estampa pied de pool é muito mais legal. Que é essa estampa preta e branca, que tem esses triangulinhos, como se fosse um formato de um pezinho de galinha. E que pode ser considerado um xadrez também, que por acaso é outra estampa que tá super em alta. Principalmente o xadrez colorido. Mas escolhi aqui o pied de pool pra falar pra vocês, porque foi uma tendência que eu vi muito forte quando eu tava viajando em janeiro pros Estados Unidos. Todas as lojas tinham muitas peças com essa estampa. E eu inclusive comprei uma camisa dessa estampa. Eu já tinha algumas outras coisas, porque eu sempre gostei bastante de pied de pool. Acho que é uma estampa super clássica. Mas comprei uma camisa com uma manga um pouquinho bufantezinha, assim, com a estampa pied de pool, que quero muito usar. Eu acho que combina, por exemplo, num look mais clássico, com peças de alfaiataria no preto. Mas também combina super com um look mais fashionista, como por exemplo, com uma saia midi, rosa neon ou verde neon, por exemplo. Enfim, acho super bonito e acho sim que é uma tendência legal de adquirir. Agora vamos falar de uma tendência de acessórios, que é a correntaria. Que nada mais é do que usar correntes. O mix de correntes tá super em alta, vários colares de correntes fininhas, mas as correntes grossas, tipo essa daqui que eu tô usando, é a que tá mais bombando agora nesse inverno. Eu acho super chique, acho lindo. Eu acho que você coloca uma camiseta preta com uma corrente dessa por cima, você já fica mega elegante, fica com aquele look cara de rica. Mas por outro lado, assim que você coloca a corrente, vem aquele negócio gelado, que assim, com esses dias mais frios, eu não acho que é tão legal assim. Depois de uns 10 minutos que você tá usando ela, ela já fica quentinha. Mas no começo é difícil de colocar. E outra coisa é que, se você for usar uma peça assim de corrente mais grossa, como essa que eu tô usando, também acaba sendo um pouquinho pesado. Eu tenho essa corrente desde 2014, e não uso tanto, porque é direto. Eu coloco ela e penso, tipo, putz, não, daqui a pouco eu vou querer tirar, porque ela acabou me doendo as costas, porque de fato ela é muito pesada. Mas que deixa o look chique, deixa. Você pode colocar um moletom com uma corrente por cima, que vai ficar linda. E agora vamos pra tendência que eu mais tô amando nesse inverno, e que talvez não tenha sido uma tendência que foi realmente prevista, assim, que tenha vindo nas passarelas e tudo mais. Mas foi uma tendência que acabou acontecendo, pela situação que a gente tá, e pelo comportamento das pessoas de estarem mais dentro de casa, e por isso preferirem peças mais confortáveis. Que são as peças de ficar em casa. Peças mais confortáveis, tipo pijama, sabe? Aqueles kimoninhos bem quentinhos, bem confortáveis. E aqui entram também os conjuntinhos de moletom, que a gente tá vendo em muitas marcas, aquele conjuntinho de moletom, de blusa e calça da mesma cor, que eu acho lindo, e que eu tô há anos querendo encontrar um. E agora finalmente tem várias opções por aí. Eles são super confortáveis pra gente ficar quentinha em casa, mas ao mesmo tempo também dá pra montar looks diferentes, looks elegantes pra ficar em casa com eles. Eu inclusive postei lá no meu IGTV um vídeo com 4 looks, com moletom, pra ficar em casa, pra participar de videoconferência, ou pra fazer um jantarzinho. Enfim, looks confortáveis pra você ficar em casa com seu moletom, mas ao mesmo tempo ficar elegante. Então se você ainda não viu, vai lá no meu Instagram, que tá lá o videozinho. Mas ao mesmo tempo que são peças super confortáveis pra usar em casa, também são peças que a gente pode sim levar em looks pra rua. A gente pode combinar com outras peças um pouco mais arrumadinhas, que fica super elegante. Usar o moletom, usar o kimoninho, usar até uma camisa de pijama. Eu acho lindo esses lookinhos com essa vibe de peça de pijama. E pra finalizar, vamos falar de sapato, mais precisamente de coturno, que é outra peça super atemporal. Inclusive falei dela no vídeo, de peças que vão te deixar instantaneamente mais estilosa, porque o coturno tem esse poder de trazer esse ar mais descolado, mais despojado pro look. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar pensando, tá, mas coturno a gente já usa faz tempo, e sim, realmente a gente já usa coturno faz tempo, mas nesse inverno ele tá vindo com muita força. Eles estão basicamente nas coleções de todas as marcas, e eles vieram em estilos diferentes também. Então tem aquele coturno mais pesadão, tipo o Dr. Martens, que é pra quem gosta desse ar mais pesado, original, mais punk mesmo do coturno, com salto atorado e tudo mais. Mas também tem os coturnos com saltinho mais fininho, mais baixinho, mais delicado, na medida de que um coturno possa ser, pra quem não quer usar tanto. Enfim, tem coturno pra todo mundo, e vocês podem ter certeza que assim que a gente puder montar os nossos lookinhos pra sair de fato pra rua, vai ter muita gente por aí usando coturno. E essas são as 8 tendências desse inverno, que eu amei, que eu já tô aderindo. Tem só o pullover aí, que é uma peça que eu ainda não tenho, mas que eu quero muito adquirir, porque eu acho super bonitinho, super confortável. E como eu falei, são peças que a gente pode usar tanto dentro de casa, quanto fora a maioria delas, né? Me conta aqui embaixo se você também tá gostando dessas tendências, se você também já tá aderindo a alguma delas, tem alguma delas que por acaso você não gostou, e se você não viu o vídeo onde eu falei quais são as tendências desse inverno que eu não gostei, tá aqui em cima nos cards, vai lá assistir também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente sempre tem vídeos sobre moda aqui, falando desse jeito bem fácil, bem democrático, pra que todo mundo consiga pegar informações novas, e colocar em prática com as coisas que a gente já tem nos guarda-roupa mesmo. Então se inscreve aí pra não perder nada, não esquece de deixar seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!